Para a gente falar um pouco sobre o nosso cartão postal aqui de Três Lagoas, a Lagoa Maior. A Lagoa Maior, gente, enfrenta uma seca e risco de desastre ecológico. A falta de um manejo adequado e mudanças climáticas são apontadas como as principais causas para o baixo nível de água alerta ambientalista. A Lagoa Maior, um dos principais cartões postais em Três Lagoas, enfrenta uma das secas mais severas dos últimos anos, trazendo à tona a urgência de um manejo mais eficiente e consciente. O técnico ambiental Manuel Pimenta, que estuda o ecossistema da Lagoa há anos, alerta que a crise vai muito além da falta de chuvas. Pimenta enfatiza que a má gestão da água é a principal razão para a seca. O que acontece agora, o que está acontecendo agora, é porque a gente não sabe ainda fazer o manejo correto dessa água. Porque, na verdade, essas lagoas, não é possível que ninguém entenda que elas têm 2 mil anos. Então, se há 2 mil anos ela existe e se há 4, 5 anos que eu vejo agravar o problema, Então, a gente está realmente interferindo seriamente nesse sistema, né? E, pelo que eu entendo, está interferindo negativamente. Manuel Pimenta explica que as intervenções nas lagoas de contenção próximas à 2ª Lagoa estão bloqueando o fluxo natural de água para a Lagoa Maior. Quando eu faço uma lagoa de contenção, como foi feita na 2ª Lagoa, gigante, coletando toda a água de cima do bairro Nova Europa, do Mais Parque, etc, etc, na caixa, Retenho ela. Ela não extravasa para dentro da Lagoa Maior. Quando eu fecho um barranco em volta da 2ª Lagoa, reduzo a Lagoa em uma lagoinha minúscula. Eu não extravaso a Lagoa, não deixo ela estourar para fora na APP. Tanto que a APP da 2ª Lagoa, hoje, ela é seca, né? Além disso, a gente corre o risco de sumir com essa APP de uma vez, porque a gente plantou árvores nessa APP. Isso é altamente proibido, porque, além disso, as árvores vão chupar o que existe de água restante. Então, vai secar mais ainda o ambiente, né? Então, a gente teria que estar começando a fazer a coisa certa por lá, inclusive, pessoalmente, conversando com o prefeito. Eu falei, prefeito, essa água dessa caixa de contenção aqui, ela teria que estar sendo desviada para a Lagoa Menor, para que depois, ao contrário do que vocês fizeram de mandar da Lagoa do Meio para a Lagoa Menor, ela estaria enchendo e mandando ao contrário, mandando dela para a 2ª, para a 2ª ter caixa, para nesse período agora crítico, que é agora julho, agosto, setembro, esse ano está estendendo até um pouco mais, infelizmente, né? Que a gente está com um problema bem atípico de clima e a gente teria agora condições de ter reserva lá para estar bombeando para cá. Então, hoje, até se estiver bombeando, eu acho que é duas coisas erradas, porque lá está seco também, o nível lá está baixíssimo. Por um lado, se lá está baixíssimo, e eu tenho um problema sério, inclusive, com a entrada daquela água lá, que é uma entrada de água de galerias de água de chuva, então eu estou com um nível baixíssimo. Quando começar a chover bastante, eu vou coletar essa água, mas essa água vai entrar sem tratamento, sem uma lagoa de contenção, sem um cesto de lixo adequado. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar coletando água suja, contaminada, para mandar ano que vem para cá. É um risco gravíssimo. A situação da Lagoa Maior é tão crítica que onde tinha água, a gente vê hoje a terra rachada. Segundo a Prefeitura, o nível de água está 20 centímetros abaixo do normal, que seria 1,60m. Entretanto, ambientalistas discordam desse posicionamento da Prefeitura. Eu acho até que eles estão assumindo o erro, né? Porque a partir do momento em que ele fala que monitora o nível, que faz batimetria, e que a parte mais rasa tem 20 centímetros, que a gente está comprovando aqui que não tem, né? Não tem nem 5. Os patos estão dentro da água, não escondem nem a perna do pato, né? Então, nessa orla aqui, não é 20, é 5. E a parte mais funda, ele fala que ela está com 1,60m, ele admite que há 4, 5 anos atrás, que tem a batimetria feita pelo professor da universidade, que fala em 3,5m na área mais profunda, de que a gente já assoriou a Lagoa em 2 metros. E se a gente assoriou a Lagoa em 2 metros, a gente está falando em mais de mil caminhões de terras que têm que sair daqui. E a partir do momento em que eles entenderem isso, aproveitar até mesmo a seca, ou mesmo se estiver chovendo, você faz uma contenção com saco de areia, para não interferir o que está tirando com a água limpa, não precisa esvaziar a Lagoa. E retira esse material da borda assoriado para aumentar essa caixa, para aumentar a reserva de água. E aí sim a gente vai estar dando mais sustentabilidade para ela. A Secretaria do Meio Ambiente afirma estar tomando medidas, como o acionamento de bombas, para transferir a água da segunda para a terceira Lagoa, a fim de elevar o nível da água. Apesar das estratégias da Prefeitura, a falta de um plano de manejo adequado para as Lagoas continua sendo uma preocupação. A revogação de um decreto que estabelece as Lagoas como unidades de conservação em 2022 também contribuiu para a crise atual, segundo o ambientalista. A Prefeitura, por sua vez, diz que o próprio Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e Imaçu nunca reconheceu as Lagoas como unidades de conservação, pois entendeu-se que não haviam elementos para tal caracterização. A situação, segundo Pimenta, afeta também a fauna local. Eu penso que de tudo o que está acontecendo, o grande problema é o manejo. Temos problemas por aí, com seca, com tudo isso que está acontecendo, temos. Mas as Lagoas, se você fizer um manejo correto de quando mandar, quando receber e como receber e está fazendo esse manejo certinho, não vai faltar. Até porque, se faltasse, teria que faltar do antes. Como ela tem dois mil anos, era já para ter acontecido algum desastre. E eu acho que, de agora para frente, a gente corre um grande risco de acontecer realmente um desastre ecológico aqui. Até porque a gente quebra todo o equilíbrio. Você tem uma predominância na Lagoa, hoje, de duas espécies, que são os paturi e as capivaras, em excesso, uma quantidade exagerada. Não temos alimento para esses animais. Eles estão saindo para a rua, estão saindo para as calçadas, atrás de grama e tudo, né? E assim, eu acho também que, aproveitando a ideia até dos argentinos, de que os bichos é que fazem um serviço de replantar a floresta. Então, por que não pegar essas capivaras agora, levar para áreas degradadas, assim que começar a chover e começar a brotar, levar essas capivaras para que elas possam estar fazendo esse processo de recuperação do ambiente. O futuro da Lagoa Maior depende de ações imediatas e de longo prazo para preservar esse patrimônio, evitando que ele se torne uma vítima irreversível das mudanças climáticas e da má gestão.